É a Red Week na Cialuz Home Design. Descontos de 30% a 50% de desconto em todo o showroom. Gente, são móveis lindos, lindos, lindos. Como essa mesa, por exemplo. Gente, olha que peça maravilhosa. Pela metade do preço. É isso mesmo, 50% de desconto. E olha isso. Olha essa peça de design. Que linda, linda, gostosa, confortável. E que faz aquele estilo diferenciado na sua casa pela metade do preço. É isso mesmo, metade do preço, 50% de desconto. É Cialuz Home Design. Pra você com a grande Red Week de 15 a 30 de abril. Vem pra cá, porque a sua casa merece a excelência da Cialuz. E aí O que é isso?